A transferência de Caio Paulista do São Paulo para o Palmeiras não parece preocupar-se sim um dos ídolos do clube do Morumbi. Nas redes sociais, o ex-lateral deixou uma provocação ao jogador que encontrou-se o melhor futebol em 2023 pelo tricolor. Será que dá para me explicar o porquê de tanta decepção com a saída desse lateral aí? Escreveu-se sim com emojis de uma meia e boca. A diretoria do São Paulo dava permanência de Caio Paulista como certa. Em setembro, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, chegou a garantir que o clube contrataria o jogador em definitivo do Fluminense. O contrato de empréstimo conta com a opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros. Mas o São Paulo não tinha dinheiro para pagar a vista e negociava com o clube carioca a possibilidade de parcelar. A diretoria tinha expectativa que as conversas avançassem após o término do Mundial de Clubes. A grande temporada do zagueiro Beraldo pelo São Paulo despertou a atenção. O CIES Futebol Observatório divulgou um estudo e apontou o jogador como o segundo melhor defensor sub-21 de todo o mundo em 2023. O jogador brasileiro só fica atrás de Jorge Scalvini, do Atalanta. A lista ainda conta com Antônio Silva, do Benfica, e os argentinos Nicolas Romero, do Tucumã, e Valentim Gomes, do Vélez, além do francês Lenny Dolilly. Beraldo saiu da base do São Paulo, em Cotia, para se tornar titular absoluto da equipe em 2023. Com um gol em 48 partidas neste ano, ele foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil. Dessa maneira, o jogador atraiu clubes da Europa e está muito perto de ser vendido para o parecer germão por 20 milhões de euros, mais alguns bônus por metas. Assim, ele sairá como o jogador mais caro já vendido pelo futebol brasileiro na história. A torcida São Paulina ganhou um presente de fim de ano. O São Paulo anunciou a renovação do contrato do atacante Luciano até o fim de 2026. O antigo contrato do jogador com o São Paulo era válido até o fim de 2024. O São Paulo havia proposto a renovação até o fim de 2025. No entanto, Luciano desejava que seu novo contrato fosse até 2026. Apesar do impasse, as negociações avançaram e a vontade do jogador prevaleceu. A minha identificação com o clube é enorme desde o meu primeiro dia aqui. Estou muito feliz com a oportunidade de renovar o meu contrato e assim ficar mais tempo no São Paulo. Aprendi a gostar e amar desse clube. Seguirei com a mesma vontade de ganhar e conquistar títulos. Agradeço pela confiança da torcida, da diretoria, da comissão técnica e dos meus companheiros. De coração, eu e minha família agradecemos o carinho de cada um. Disse Luciano. O jogador chegou ao São Paulo em agosto de 2020. Desde então, o atleta esteve em campo em 201 oportunidades com a camisa São Paulina, anotando 67 gols e distribuindo 21 assistências. Em 2023, o atacante foi o jogador de linha do São Paulo com mais partidas disputadas. O atleta entrou em campo 65 vezes e foi o artilheiro da equipe em 2023 ao anotar 15 gols. Luciano também ainda foi o segundo maior gassão do elenco com 8 assistências. O atleta entrou em campo.